Olá pessoal, no Conectados de hoje vocês vão conhecer um pouco mais sobre a história da FINGER e se encantar com esse universo. Fundada em 1978, a FINGER é uma das indústrias brasileiras que mais cresce no segmento de imóveis planejados. Localizada em Sarandí, no Rio Grande do Sul, é uma empresa que possui a segurança e solidez de uma marca com 41 anos de experiência no mercado. Em 1992, a empresa passa a ser administrada pelo meu pai, Edson FINGER, onde se deu início à produção de imóveis em série. Nossa preocupação com a qualidade do produto inicia desde a escolha dos fornecedores da matéria-prima até a finalização da montagem. Na FINGER, você encontra tecnologia avançada com a precisão alemã. Fabricação exclusiva de acabamentos com padrões de excelência. Infraestrutura comparada à das grandes fábricas europeias. Controle de qualidade em tempo real, sempre cuidando de todos os detalhes. FINGER móveis planejados, satisfazendo os sonhos dos nossos clientes. Espero que tenham gostado de saber um pouco mais sobre a nossa história. O Conectados de hoje vai ficando por aqui. Até a próxima! FINGER